Olá a todos, aqui é o professor Silas Xavier, do canal do Sistema Clínica de Embocadura do Brasil. Estou aqui passando primeiramente para deixar um feliz Natal e um próspero Ano Novo para todas as pessoas. E que nós teremos muitas novidades a partir de 2023. Nós teremos um site muito mais interativo, com muito mais informações sobre o Sistema Clínica de Embocadura do Brasil. E também peço a todos que irá acontecer uma mudança do nosso site, que ele é .com, para o .com.br. No caso ele será nacionalizado, né? E peço a todos que nos acompanhem nas nossas redes sociais a mudança. Em breve estaremos no ar. Muito obrigado.